E agora, afiei-me. Olá, esta é a Vieira. Esta é a Carla Sofia. Ana, sabes porquê que o Pai Natal tem barba? Não. Porque deixou crescer. E sabes porquê que um cão diz para o outro quando vem da árvore de Natal iluminada? Não. Finalmente colocaram-nos na casa. Tão bom. Nós estamos aqui para vos desejar a todos um Feliz Natal, um grande 2018 e tudo de bom. Convivam muito, juntem a família, façam doces, comam doces, comam tudo o que quiserem. Mas só num dia, está bem? O resto do ano é fazer dieta. Tudo de bom, beijinhos e obrigada pela companhia. Feliz Natal! Feliz Natal!